E aí galera do The Riders, correspondente Silvana apresentando para vocês mais uma história de motociclismo. Hoje vamos encontrar uma galera que está viajando há 10 dias em jipes. Eles estarão em Urubici e nós marcamos há muito tempo que queríamos nos encontrar, comemorar e juntar a galera das motos com a galera dos jipes. Saímos às 9 horas da manhã. E aí Saímos às 9 horas da manhã. 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 Vamo passear em bom passear de variability. Vamos passear de E lá na frente, os meninos com a rainha. E lá na frente, os meninos com a rainha. E lá na frente, os meninos com a rainha.